Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 1º de julho. 30 anos após a implantação do Plano Real, entenda como o fim da hiperinflação mudou a economia do país e a vida dos brasileiros. Uma análise sobre os riscos de uma nova alta de preços na atual conjuntura nacional e internacional. Queda nas temperaturas dificulta a situação de moradores de Porto Alegre desabrigados pelas enchentes de maio. E veja ainda as atrações da Agenda Cultural para esta semana. A segunda-feira amanheceu gelada no Rio Grande do Sul. Em muitas cidades gaúchas, os termômetros ficaram abaixo de zero durante a madrugada e também nas primeiras horas do dia. Pinheiro Machado, no sul do estado, registrou a temperatura mais baixa, 6 graus e 1 décimo negativos. Já a capital teve a menor temperatura do ano. No bairro Lamy, a mínima registrada na estação da Secretaria da Agricultura foi de apenas 2 décimos. A touca e aquele casaco mais quente, que já vinham sendo companheiros inseparáveis dos gaúchos, ganharam acessórios nada convencionais. Mas é assim mesmo. Bate o frio, é preciso se agasalhar. No domingo, a capital registrou mínima de 4 graus. Hoje, experimentamos 2 graus, acompanhado de vento, que deixou a sensação térmica ainda menor. Nessa hora, a gente se lembra de quem perdeu tudo com a cheia do Guaíba e segue morando em abrigos ou espaços improvisados. É o caso dos moradores das ilhas de Porto Alegre, acampados na BR-290 após a enchente. Dona Terezinha ajeita as lonas em torno da sua barraca e se prepara para mais uma noite de baixas temperaturas. Chega a noite, está muito frio e essa madrugada mesmo que nós passemos já era muito frio. Então, coberta para a gente, a gente tem que ter bastante mamada para a gente poder se cobrir de noite, porque a gente não espera essa preagem toda, né? Depois de uma madrugada congelante, Dona Marinette e a filha Kézia aproveitaram o solzinho da tarde. Dentro da barraca onde ela e mais 5 pessoas dormem, foi colocado um pallet no piso para conter a umidade e tentar diminuir a sensação de frio. O que nós esperamos aqui é que se alguém tiver, assim, tipo, uma coberta mais quente, né? Tiver um... qualquer coisa de agasalho que puder trazer até nós, nós estamos aguardando, né? É... tem pessoas com criança que precisa de agasalho, essas coisas. Mas a temperatura realmente, ela está muito baixa, né? E o nosso medo é a pneumonia, é pegar um resfriado forte, alguma coisa assim. Luciana é mãe do pequeno Gabriel, de 3 anos, e mais 7 filhos. Desde que teve sua casa atingida pelas águas há dois meses, vive nesse barraco improvisado. Ela conta como faz para amenizar o frio. A gente dorme tudo encolhidinho, tudo junto. Todas essas mulheres têm em comum o desejo de uma moradia digna, com segurança e conforto. Nós construímos, a enchente leva, nós ganhamos uma verba, a gente compra novamente, as águas levam de novo, então o povo já está cansado de perder tudo dentro de casa. Nós queremos um lugar que nós não precisamos mais estar gastando, não precisamos mais estar recolocando as coisas dentro de casa. A gente está aqui, em cima da faixa, até o quanto o governo nos ajudar para nós ir embora. E amanhã o frio continua, mas as temperaturas sobem um pouco mais à tarde. Vamos conferir a previsão do tempo. Nesta terça-feira, o tempo segue firme com predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul e a massa de ar polar que atua sobre o estado começa a se afastar para o oceano, perdendo força. Pela manhã, o frio ainda vai ser intenso. Tem previsão de geada no sul, na campanha e na serra. E agora a gente muda de assunto. Para falar de um fato que marcou a história recente do Brasil. Há exatos 30 anos, entrava em vigor o Plano Real, uma iniciativa que trouxe estabilidade econômica ao país e perspectiva de planejamento financeiro para o cidadão. Foi também o fim de um período de inflação galopante e corre-corre do consumidor para adriblar a famigerada maquininha de remarcação de preços. Para abastecer o carrinho, é regra pesquisar para gastar menos, porque os preços variam. Mas nada comparado ao tempo da hiperinflação. Seu Oscar lembra da corrida às compras há pouco mais de três décadas. Tu recebia o salário num dia e no mesmo dia tu era obrigado a sair do teu trabalho e ir para o supermercado e fazer as tuas compras. Porque se deixasse o teu dinheiro parado em casa ou no banco, deixasse para comprar uma vez por semana, cada vez que tu fosse no mercado tu ia comprar menos. E nada de código de barras. O Mauro já trabalhava no supermercado da família e guarda a máquina de remarcar preços. A graça de Deus não se usa mais isso, porque essa maquininha aqui era sinônimo de inflação e que não era bom para ninguém. A gente entrava em contato com o fornecedor e no momento que a gente fazia o pedido, já atualizava o preço e já saía remarcando. Tinha alguém específico para fazer a remarcação de produto. Teve um dia que isso marcou bastante, que o arroz a gente remarcou cinco vezes em um dia só. Essas maquininhas trabalhavam mesmo, isso porque a inflação era absurda. Um litro de leite como esse, por exemplo, que hoje custa R$ 5,35. Se a gente estivesse em 1993, quando o IPCA registrou uma inflação de 2.500%, no final de um ano ele custaria R$ 132. O símbolo da inflação na época era o dragão que queimava o orçamento das famílias. De que me serve um saco cheio de dinheiro para comprar um quilo de feijão. No final dos anos de 1980, início dos 90, eram os alimentos nos supermercados, mas também os remédios, os combustíveis, as prestações, tudo subia. Já a remuneração dos trabalhadores não acompanhava esses gastos. O Ministério do Trabalho tinha que fazer a questão dos gatilhos, os salários aumentavam de três em três meses, para recompor essa perda de poder de compra, mas realmente era bastante difícil acompanhar essa velocidade da inflação. A inflação foi herança da ditadura militar, do crescimento econômico sem limites de gastos e com endividamento externo. Acabar com o aumento desempreado do custo de vida foi meta dos presidentes pós-diretas já. O governo não conseguia deter esse volume, esse aumento da inflação e vários planos foram fracassados. Já começamos ali, principalmente em 86, com o plano cruzado, depois o plano Besser em 87, depois o plano verão em 89, plano color 1 em 90, plano color 2 em 91. Do cruzeiro para o cruzado, cruzado novo, novamente o cruzeiro e o cruzeiro real. Difícil decorar as trocas de moedas, zeros cortados, notas carimbadas. Sarney congelou os preços, Collor confiscou os valores da poupança. Até chegarmos no impeachment do então presidente Collor, o Itamar assumindo e o Itamar obstinado para o combate à inflação. Tanto é que ele chama o Fernando Henrique e fala, eu quero um plano. O Fernando Henrique então chamou pessoas capacitadas, o Perto da Arida, o André Lara Rezende, Gustavo Franco, Fernando Baixa e Pedro Malan, que faziam parte também já de um momento histórico do Brasil, que era o consenso de Washington de profissionalizar também o setor público. A mesma quantidade. O plano real chegou em fases. Primeiro, o Brasil teve uma moeda sem notas. A unidade real de valor, o RV, em clima de compra de televisores para a Copa do Mundo de 94. Não tem televisão em casa, mas está promoção da Copa aí, né? Nesses últimos dias, que é para cima da Copa, aumentou bastante o consumo. Os consumidores tinham que calcular. A unidade de RV era fixa, mas o valor em cruzeiros reais mudava todo dia para se equiparar ao dólar. No 1º de fevereiro ele valia um valor, no dia 2 valia outro valor, mas continuava o RV. Então, a memória do cliente, do consumidor, é que ele pagava sempre a mesma RV por aquele produto, embora desembolsasse mais cruzeiros reais. A RV acompanhava o dólar para ter uma data específica, 1º de julho de 94, e nós tivéssemos, então, a paridade de 1 real, 1 dólar. Para quê? Porque a moeda é a identidade de um país, a confiança. Como uma moeda forte, a confiança das pessoas comprarem aquela moeda, investirem naquela moeda. No começo, teve adaptação. Nos 5 dias da implantação do real, as pessoas começam a compreender os mecanismos do plano. Qual é a sua principal dúvida com o real? É se vai dar certo. Vamos ter implantação ou não vamos ter implantação? O real ainda é uma raridade em Porto Alegre. A maior parte da nova moeda aparece nas mãos dos comerciantes, misturada com o cruzeiro real. Você ainda não tem o real? É, eu tenho uns em casa, mas eu estou gastando eles aqui primeiro. Alguma dificuldade? Um pouquinho por causa do troco? O tipo de troco está faltando? Está faltando o real para baixo não. Mas não é só o real que preocupa os consumidores. A maior dificuldade continua sendo um velho problema, a elevação de preços. Embora a inflação tenha caído de 47,43% em junho de 94, para 6,84% em julho, o real levou um tempo para ter a inflação anual de um dígito. Também afetou os empregos e manteve os juros elevados. Manter a paridade por muito tempo, porque a moeda se desvaloriza conforme a inflação, e a nossa inflação no ano foi de 20%. Então, lá em 97, apenas que a gente começou a ter uma inflação de um dígito, 5,22. Então, essas correções na moeda também acabaram desestruturando esse modelo econômico. E a outra questão, a taxa Selic, que teve que se manter alta justamente para atrair os investidores. O plano promoveu a abertura econômica do país, emitiu títulos públicos para trocar a dívida externa pela interna e estabeleceu metas para conter a inflação e manter a estabilidade. Por mais que a inflação se descolhe, há um controle por parte do governo dessas metas e um acompanhamento de toda a sociedade e, principalmente, o fato de você planejar a sua compra, porque os preços, relativamente, você acompanha e faz um bom planejamento das suas compras. Como você viu, o Plano Real controlou a hiperinflação e marcou o fim de um dos períodos de maior instabilidade econômica e monetária no Brasil. Mas, de lá para cá, o que mudou? E há risco de uma nova alta de preços na atual conjuntura nacional e internacional? Assuntos para a nossa entrevista com o economista Antônio Carlos Frakelli, que estamos recebendo hoje aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, de volta visitando a TVE. Gostaria de começar lhe perguntando sobre quais foram os principais diferenciais do Plano Real. O que esse plano fez de diferente que os outros não tinham feito? No que ele inovou? Boa noite. Bem, os outros planos, eles congelavam preços e procuravam, a partir daí, resolver. No Plano Real, foram seis tentativas, o Plano Real foi o que veio depois. Ele foi apresentado em três etapas. Primeiro, ele criou o Fundo Social de Emergência. Era um plano para os gastos públicos. Passou algum tempo e ele introduzia a Unidade Real de Valor. A Unidade Real de Valor, o dinheiro era convertido em Unidade Real de Valor e aquilo era monitorizado, monitorado, sempre. Quando a Unidade Real de Valor conseguiu acender seu objetivo, era hora de trocar a moeda. Isso foi dia 1º de julho de 1994. Então, Fundo Social de Emergência, Unidade Real de Valor e a nova moeda real em 1º de julho de 1994. Fugindo daqueles congelamentos de confiscos, né? Sim, o maior problema era a corrida salário-preço, né? Porque as mercadorias chegavam nas lojas e, quando a pessoa recebeu o seu salário, ela tinha que gastar o mais rápido possível. Antes que desvalorizar. Que na semana seguinte era outro preço. E quando voltava, voltava mais alto. E o pior é que de um mês para outro, o nível da inflação mudava de patamar. Então, mudava ao longo do mês e de um mês para o outro. Até que chegou em 2.000%. Ficando uma situação realmente sustentável, parecida inclusive com o que a gente vê na Argentina hoje, né? A gente pode dizer que são situações semelhantes? É, eu diria que na Argentina é um quadro mais ou menos semelhante ao que nós tínhamos antes, né? Só que a Argentina está com um plano que é muito questionado. Não foi o nosso caso aqui, porque nós tivemos uma mistura de choque ortodoxo com heterodoxo. Então, nós praticamos tudo o que tinha à disposição e, nesse meio início, saiu o Plano Real. E quais foram os principais impactos do Plano Real no longo prazo, né? Como é que o plano influenciou a política econômica e também social nas décadas seguintes? Bem, em primeiro lugar, um país que consegue controlar a inflação, atrai investimento. Porque tu não consegues atrair um grande investidor do estrangeiro se ele sabe que ele vai perder para a inflação. Então, o fluxo de capitais se tornou maior. A renda das pessoas estabilizou. Então, nós tínhamos sempre uma renda, cada vez pior a situação, ela estabilizou. Os gastos do governo em educação, saúde e segurança estabilizaram. Então, resolveu a situação dos investidores, resolveu a situação dos trabalhadores, resolveu a situação dos empresários. O problema do Brasil, desde então, tem sido que cresce pouco. O país não consegue acompanhar os países que crescem mais, como é o caso da China, como é o caso da Índia, como é o caso da Coreia, né? Então, nós conseguimos estabilizar a economia, mas a segunda parte, que é o crescimento, a gente já está devendo. E aí, o que falta fazer na sua avaliação, né? Qual é o dever de caso? O que a gente precisa evoluir para que a gente tenha números ainda melhores e deixe de ser esse eterno país do futuro, né? Bem, nós temos três tipos de problemas. Nós temos o problema político, o problema econômico e o problema administrativo. No problema político, nós estamos muito subdivididos. Então, assim como nos Estados Unidos tem Trump e tem Biden, aqui também nós tivemos um presidente e outro. No plano econômico, o nosso crescimento é muito pequeno. Então, desde 2014, o nosso crescimento é muito pequeno. Em termos administrativos, nós temos que planejar o gasto através do orçamento de maneira que o dinheiro chegue na ponta do usuário, do consumidor final. E é isso que nós estamos precisando melhorar. Bom, ainda fazendo um retrospecto, uma análise desses 30 anos de plano real, de lá para cá, o valor da nossa moeda se desvalorizou bastante, né? Foram mais de 700% de desvalorização com a inflação. O R$ 1,00 de hoje equivale a 12 centavos, mais ou menos, da época de criação do real. Durante a pandemia, a gente viu também aumentarem os índices de inflação, assim como as taxas de juros, que são uma das principais ferramentas usadas para o controle inflacionário. Então, eu lhe pergunto, no atual contexto, nacional e internacional, se a gente tem risco de ver uma nova escalada, ou pelo menos uma tendência de descontrole inflacionário, qual a sua avaliação? Não. Nesses 30 anos, nós tiramos uma inflação de 4 dígitos, para 3 dígitos, para 2 dígitos. E hoje nós trabalhamos com inflação de em torno de 10%, 5%, 11%. Então, nós estamos nessa faixa. Nós estávamos em 2 mil por cento. Então, esse é o primeiro ponto, né? Nós conseguimos derrubar a inflação. Só que, a partir de agora, nós precisamos fazer a economia crescer. E é essa a nossa fragilidade ainda. Mas a estabilidade, que é uma pré-condição para o crescimento econômico, nós já atingimos. E aí, discussões recentes, como independência do Banco Central, questões fiscais? Bem, é importante entender que, no momento que nós estamos vivendo essa realidade, as economias envolvidas viveram um choque da inflação. Em junho de 2022, os Estados Unidos teve inflação de 9,1%. 9,1% para eles é os 2 mil para nós. E eles conseguiram trazer de 9,1% para a meta de 2%. Justamente subindo o juro lá. Levando o juro. Só que eles estão em um juro muito elevado. Então, a discussão lá é se com esse juro de 5% ao ano que eles têm, se eles não vão provocar uma recessão. Então, o que os americanos discutem é se a economia com juro alto vai fazer um pouso suave ou vai para a recessão. Nós estamos em uma fase anterior a essa. E a desvalorização do real ao longo desse período, a senhora avalia que é algo dentro da média? Ou esses 700% são algo que realmente fugiu um pouco do que se imaginava lá no início? Uma paridade maior em relação ao dólar? Bem, no início, naquela época de 94, eu fiz muitos programas de televisão aqui na TVA, inclusive, e debates, não se acreditava que o plano ia dar resultado. Para que tu tenhas uma ideia, quando o Fernando Henrique Cardoso foi ministro, ele estava na França e a esposa dele ligou para ele. Ele era o chanceler, o ministro das relações exteriores. E ela disse, Fernanda, tu sabe que tu serás o ministro da economia? Ela disse, não, não sei. Então, tu volta para o Brasil, porque tu vai ser o ministro da economia do plano real. Entendeu? Então, naquela época, a crítica era severa. Ninguém acreditava que aquilo ia resolver. Depois de seis planos falidos, né? Seis planos falidos, né? E o pior é que o Collor, na época, congelou os salários, congelou tudo. Então, havia uma insatisfação geralizada. Principais lições que o plano real deixa para as gerações atuais que não conhecem, não lembram tanto, talvez, de como era conviver com uma hiperinflação? Bem, uma economia funciona com instabilidade e com crescimento econômico. A estabilidade é o controle da inflação. O crescimento é a geração do PIB e geração do emprego. Se tu não tiver a estabilidade, que é o caso da Argentina, tu jamais vai ter um crescimento. Nós precisamos crescer mais, melhorar o nosso gasto público, melhorar, fazer que a credibilidade no país seja maior, mas a estabilidade, que é uma pré-condição para a retomada, ela nós já alcançamos. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. De volta aqui à TVE, conversamos com o economista Antônio Carlos Fraquelli sobre esses 30 anos de plano real. Obrigada e boa noite. Muito obrigado. Boa noite. A gente vai agora para um breve intervalo. Na volta, falamos de cultura. Fique com a gente. Fique com a gente. O Redação TVE está de volta para falar de cultura. Até essa quarta-feira acontece em Porto Alegre, em outras 21 cidades de todo o país, o ciclo 8 e meio, festa do cinema italiano. O evento, que está na 11ª edição, exibe uma programação especial de 10 filmes recentes da produção cinematográfica italiana. Eu não sou Adriana. E tu não tem o poder para ajustar-me. Eu venho de uma outra galáxia. Essa edição é marcada por produções questionadoras e que propõe a reflexão e ruptura de paradigmas. Mulheres fortes são protagonistas de várias obras e roteiros revisitam temas como democracia e inclusão. Além de Porto Alegre, diversas outras cidades gaúchas recebem o festival, como Caxias e Camacuã. Na capital, os filmes do 8 e meio, festa do cinema italiano, ocupam as salas do espaço de cinema Bourbon Country. As sessões e informações de ingressos estão disponíveis no endereço virtual que aparece na terra. E foi anunciado hoje o filme que vai abrir a edição de número 52 do Festival de Cinema de Gramado. O suspense erótico Motel Destino, do diretor Karim Ainuz, rodado no Ceará, terá exibição especial fora da mostra competitiva. Madame Statin, O Céu de Sueli, Praia do Futuro e A Vida Invisível são apenas algumas outras obras da filmografia do diretor. Motel Destino chega oficialmente aos cinemas brasileiros no dia 22 de agosto. A produção traz Nathalie Rocha, Iago Xavier e Fábio Assunção no elenco principal. Estreou mundialmente no último Festival de Cannes. O Festival de Cinema de Gramado acontece de 9 a 17 de agosto. Do cinema passamos para a música, porque a agenda cultural da semana tem muita música brasileira na capital. Olha só! No sarau elétrico, Glau Barros vai cantar compositores baianos. O tradicional evento no Bar Ocidente acontece às terças-feiras, às 8 da noite. A intérprete deve colocar no repertório grandes artistas que saíram da Bahia e conquistaram o país, como Dorival Caíme, Gilberto Gil e Caetano Veloso. No musical Évora, quarta ao meio-dia e 30, no foie nobre do Teatro São Pedro, a atração é o Expresso 25 com canções de Tom Jobim. O coral se tornou uma referência na interpretação de música popular brasileira. Se formou há seis décadas e já se apresentou em mais de 20 países da Europa e da América Latina. E o clube da MPB faz sarau no Café La Vita é Bela. Será na quinta-feira, às 8 da noite. A cantora Maíra Baumgarten está na produção e o microfone vai estar aberto para quem tem experiência de palco. Basta conversar com o artista. E nós encerramos hoje com o Expresso 25 interpretando Tom Jobim. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Até lá. Tchau, tchau. 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 É o rosto, é o rosto, é o rosto, é o rosto sozinho É a estrela, é um trego, é uma conta É o rosto, é o rosto, é uma conta É um peixe, é um jasco, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o dia chegando É a lenha, é o dia, é o rosto, é a garrafa de cama É a estrela, é o rosto, é o rosto, é a garrafa de cama É o caminho, é o sato, é a lua, é a lama É o pastor, é uma fonte, é um sapo, é uma rama É o resto de mato, a luz da manhã São as aves de caixão, o rosto, o verão É a promessa de vida, é o coração